Vamos ao recado do telespectador, meu diretor. Ó, diretor, o Fito é bem aqui, né? Deu pra levar bem o primeiro bloco, não foi? Ele não fala nada, não elogia, não fala... Que diretor é esse que eles arrumaram aqui? Hã? Quer ver um negócio? Quer ver ele conversar comigo? Ó, diretor, só quer ir lá em casa domingo comer macarrão na chapa? Ah lá, aí começa a gritaria. Só pensa em comida. Ah lá, a buzinha do Gabigol. Recado do telespectador, por favor. Já recebi um tanto de receita ali, ó. Não está, cara. E o Felipe, o que é, Felipe? Que é pra mastigar, que você falou? Quando eu cheguei? Não, que cravo, rapaz. Cravo brigou com a rosa, moça. Gengibre. O Felipe falou, mastiga o gengibre. O outro mandou ali. Esquentar a água. E fazer gagarejo com a água quente. É demoniado mesmo, é água morna, rapaz. Quer água gelada? Recado do telespectador, DDD 3399-1114-43. Traz isso pra mim. Aí sim, hein. Ó, viu, Bebiano? Por que eu implico com o senhor? Porque eu tenho advogado aqui, ó. É, é, é. Hã? Isso é o Gabigol, ele não esquece o doutor Douglas, né? Não, olha mesmo. Será que ele vai vir apresentar o balanço aqui? Ou dar alguma entrevista? Fala, lindão, beleza? Diz ele lá, ó. Chamando de lindão. É, começou com mentira ou não, diretor? Aí, ó. Isso viu pra quem? Pro advogado ou pra mim? Pro advogado. Hã? Pros dois? Aí, tá beleza. Fala, lindão, beleza? Lê pra mim lá o que ele tá falando que eu não entendi. Fala, lindão. Beleza? Beleza. Hoje eu resolvi pausar as férias. Ó. Ele já tinha pausado as férias antes, né? O Júnior falou. Gabigol, chega aí. Pausou aí. Agora ele despausou. Agora ele pausou de novo. Hoje eu resolvi pausar as férias pra deixar registrado os parabéns a essa fera da advocacia. Mas é fera mesmo. Nosso amigo Douglas Barbalho completa mais um ano na data de hoje. Esse é bruto, Nicão. Um abraço. Esse é bruto, é bom. É o meu advogado. Criminalista de alto nível. Alô, doutor Douglas. Parabéns. A mãe dele, quando vem dos Estados Unidos, faz uma festança, aniversário dela. Aí ele não faz nada no aniversário dele. Nada. O negócio dele é comprar carro importado, moto importado. É, ele tem coleção de moto. Boa tarde, Nico. Obrigado pelo carinho e amor dado a minha pessoa e minha família. Nico, você anota mil. Marcelo Lago, de Cidade Nova, Valadares. Marcelo, um beijo no seu coração. Tá aqui o sorriso estampado aqui, mas perdeu o papai essa semana, né, rapaz? É, e ontem eu tava lembrando no Instagram, né, completou 30 anos da morte do meu pai, né? Aí eu tava viajando, né, mas não consegui chegar a tempo de over-lore. Tentei passar na casa dele pra tomar um café e abraçá-lo, mas ele não tava lá. Um beijo no seu coração, viu, Marcelo? Um beijo no coração da Heloísa. Dos meninos também, um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. Próxima! Boa tarde, Nico Médici. Manda um parabéns especial para a dona Margarida Taborda, minha sogra. Será que ela é parente do nosso Taborda, Felipe? Você sabe dizer que hoje está completando mais um ano de vida. Edson Matos, do bairro Vila Mariana GV. Um beijo pra ela e um beijo pra você, Edson. Ô, Edson, confirma pra mim aí se é parente do Taborda. É sua sogra, né? Margarida Taborda. Próxima! Boa tarde, tio Nico. Tio Nico. As crianças me chamam assim de tio Nico. Mas também podem chamar de vovô Nico. Eu sou vovô, ué? Já sou vovô. Boa tarde, tio Nico. Sou a Laurinha do São Raimundo. Oi, Laurinha. Laurinha, se eu soubesse o que esse povo faz comigo aqui. Você sumiu, eu fiquei com saudade. Sumi. Aí eu aqui, ó. Aí o abraço dela tá aqui, ó. Tá abraçado, né? Aí eu sumi, não. Só fiquei uns dias ali na praia. Eu tomei um choque térmico, sabia? Sol, nadando, mexendo com o surf. surf, bodyboard, surf, 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 na franja, bodyboard, que giro. Aí quando eu chego, eu tô flutando, eu tô passando, 42 graus. Você anota 100 mil. Beijo pra todos vocês. Aí, Laurinha, ora por nós aí. Alô, Panterinha. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Rafaela do Bairro Tiradentes. Oi, Rafaela, tudo bem no Tiradentes? Manda um abraço pra Michelle, dona Adenil e senhor Jorge. Eles não pedem o seu programa. Então, pela ordem, senhor Jorge. Beijo. É aquele senhor Jorge, cantor? Ó, senhor Jorge, dona Adenil e pra Michelle e pra Rafaela. Ô, Rafaela, junta esse povo todo aí uma mesa, faz um biscoito de polvilho e café e me chama eu. Me chama eu, sabia? Pleonasmo. É. Beijo. Daqui a pouco tem mais. Ah, volta uma mensagem lá da... É titi do Taborda, né? Ah, do Jaru. Jaru da Borda. Beijo da Borda. Daqui a pouco tem mais mensagem. Beijo da Borda. Beijo da Borda. Beijo da Borda. Beijo da Borda. Obrigado.